E aí galera, eu sou o Pedro Filho e hoje eu vou fazer example solves de 4x4 No último vídeo eu fiz example solves de Megamix, eu vou tear aqui nos cards E vocês pediram bastante pra fazer example solves de 4x4 Então hoje eu vou fazer 3 example solves de 4x4 Os embaralimentos vão estar na descrição do vídeo, só descer a página aqui E gente, antes de começar, eu queria falar que pouquíssima gente que assiste o canal é inscrito Eu vou tear aqui um print do meu YouTube Studio e você pode ver que pouquíssimas pessoas que assistem o canal são inscritas Então não custa nada, é só apertar no botãozinho vermelho aqui e você já está inscrito Então vamos para a example solves agora Então pronto, estou aqui com o primeiro embaralhamento Como já disse, os embaralhamentos estão aqui na descrição, é só descer e fazer o embaralhamento Vou dar uma olhada aqui em qual cor que está melhor para fazer Do branco ou o amarelo Eu escolhi o branco Então eu vou começar juntando essa peça com essa E essa peça com a outra que está aqui embaixo Desse jeito Agora é só eu juntar todos os brancos Agora também posso juntar esses dois amarelos E esses dois E de novo Fazer aqui o amarelo Quer dizer, de novo não né Fazer o amarelo agora Agora tem que fazer Três peças da cruz Começar com o laranja Fazer para cá E juntar Agora pode ser o verde Está mais fácil Juntei aqui E vou colocar Do lado do laranja Agora eu vou fazer O azul que está mais fácil E pronto Agora eu tenho que fazer O centro Eu gosto de sempre colocar o branco Na esquerda Eu acho mais fácil Aqui o verde está bem fácil Então Começar com ele Assim E assim Agora aqui vem o laranja Já tem A linha certa Então eu vou Colocar para o lado E Encaixar Agora é o azul E o vermelho ficou pronto Vou fazer o outro O outro parzinho né Da cruz Assim E agora eu volto Encaixo E a linha cruz Pronto Agora é só fazer os outros Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Oito Pares de meios Primeiro eu vou fazer Amarelo com azul Depois Esse daqui Agora O laranja E depois Esse Assim E agora eu volto Encaixar esse aqui também E O vermelho agora Está aqui atrás O outro E pronto Agora é só resolver Igual um três por três Primeiro par de F2L Ali Segundo par Aqui Assim Terceiro par Aqui E o último par Esse daqui OLL Opa Assim E Par Paridade O PLLJ agora Para fechar E já esquecendo de falar Que esse daqui É o método Yau Eu acho que eu devia ter falado isso antes Mas Enfim O método do Yau Eu ensinei nesse vídeo aqui E se você quiser aprender ele Passa lá Que é um tutorial muito legal Bem fácil também E acho que qualquer um consegue aprender É bem fácil E também Se vocês quiserem um vídeo De Axiom Postal De 4x4 Só que do método Redução Comentem aqui Porque Eu acho que não é todo mundo Que faz pelo Yau Tem muita gente que faz pela redução E se vocês quiserem Eu posso fazer Algumas examples Do redução Então agora sim Vamos para o segundo Scramble Pronto Estou aqui com o segundo Scramble E esse daqui Parece que está Mais fácil de começar Então Já tem uma linha aqui Com duas peças brancas E eu já vou juntar A outra linha Assim E agora fazer O amarelo Começar aqui Com essa linha E agora Fazer Essa daqui Colocar uma linha Para cima E A outra A parte aqui É bem intuitiva Acho que todo mundo Já consegue fazer Bem tranquilo Agora eu vou Juntar O vermelho Aqui Colocar no lugar Juntar O Vamos ver qual cor Que é mais fácil Laranja Vou fazer laranja E vou colocar no lugar Pronto E o último Que eu vou fazer Vai ser azul Aqui E aqui Juntei Põe no lugar Colocar para a esquerda Como eu sempre faço E trazer o par Vazio para cima E vou fazer primeiro O verde Assim E o outro Está aqui embaixo Pronto Aqui o laranja Já tem Duas peças Vou colocar a terceira E a quarta Aqui embaixo Azul Agora Já tem Uma linha pronta E A última peça Pronto Centros Bem fácil Agora Só terminar A cruz Uma peça Está aqui A outra Aqui Vou Puxar para o lado E colocar Pronto Primeiro par Esse com esse Moto passando Vou juntar Também o Amarelo Com laranja Agora Esse azul Aqui Com Esse E também Esse aqui O verde Assim Com esse E O último Esses dois aqui Fazer aquele caso Que é diferente Assim Tira Tira Pela direita E põe pela frente Primeiro par Está pronto Segundo está bem fácil Terceiro Aqui E ali atrás Aqui E Aqui E O último Isso aqui É F2L Normal com Algoritmos Esse caso É assim E Paridade Não Não deu paridade Ainda bem É um caso De G Pronto Vamos agora Para o último Scrumble Já vi aqui Que Não tem muitas Coisas boas Para fazer Então vamos começar Com o branco Mesmo Juntando essas Duas peças Agora Essa Com essa Assim E Terminando o branco Agora O amarelo Colocar um par Lá em cima Juntar o outro E pôr em cima Também Agora Fazer O laranja O azul O verde Aqui E Os centros Começar também Com o verde 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 foi Agora É o laranja Tem duas peças Aqui A terceira Está aqui E a quarta Está aqui Embaixo E o último O azul Pronto Agora Agora Eu tenho que Juntar Os vermelhos Aqui Assim Colocar no lugar E agora Juntar os meios Vou começar Com esse verde Aqui Com o amarelo Está ali atrás E ele Já é daquele Que tem os dois Juntos Então Vou fazer Assim Pronto Já juntei Os dois Agora Vou fazer Esse aqui Laranja Junto com O verde Verde não Junto com O azul E laranja Agora Esse com Esse E Por fim Não Tem mais Três Não É só Isso aí Mesmo Colocar Esses dois Se estiver Vindo um barulho Lá fora É que está Fazendo uma obra Então Não tem muito O que eu fazer Tá Mas Vou ter que Continuar com o vídeo Então Um par de Já foi Eu fiz Sem querer Automático Agora Vou fazer Esse daqui Assim Aqui na frente Agora Esse com Esse Esse Com Esse Agora O 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 Termino por aqui As Três Exemplos Sob De 4x4 Espero Que vocês tenham Gostado Foi Acho Que foi Um Pouco Rápida Mas Foi Só para Passar Mais dicas Mesmo De 4x4 E Então Vou ficando Por aqui Espero vocês Na live Amanhã vai ter Uma live Bem legal Com vários Avisos Bem importantes Então Por favor Quem puder Assiste a live Pelo menos Só o comecinho Para ver os avisos E Tchau Tchau Tchau